Terça Nobre, oferecimento Ilha dos Pescadores. Venha dançar e se divertir na Ilha dos Pescadores. Daqui a um minuto, mais 200 brasileiros vão entrar nesse avião querendo ver uma coisa ou ter uma coisa que a gente não tem neve. Isso caia assim, parecia um isoforte no ventilador, né? Bom dia. Vamos pro casaco, gente. Como é que eu vou acondicionar todos esses casacos no compartimento acima dos acertos? No início o macacão é uma barra mesmo, mas depois quando vocês saírem à rua vocês vão perceber que o mico é coletivo. Tá indo devolver ou tá alugando? Não, alugamos agora pra ir amanhã. Brasileiro aqui não paga mico, paga macacão, né? Vou colaborar aí, um passeio à frente, a frente do carro tá vazio. Vamos vir com o dinheiro trocado. Mas tá uma espera, ela atrasou o pessoal todo, ó. Ela esqueceu da porta. E vem, e vem a cadeirinha. Esse é um momento, um momento de grande tensão. Vem a cadeirinha, vem. Fui. O esquibunda é um esporte que foi inventado pelos brasileiros que não conseguiam esquiar. Agora é um momento de tensão também, que é sair da cadeirinha. Agarra o homem. Parece quadrilha. Esquibundar significa descer, ladeira abaixo, sentado nesse negocinho aqui. Gostaria de beber alguma coisa? Refrigerante, suco, tudo isso. Bom, eu sempre tive do outro lado, do lado do passageiro, né? Agora que estou desse lado, como aeromoça, como comissária, uma das coisas que eu acho mais difícil é isso. É conseguir colocar o refrigerante e certamente chegar. Só dessa linha. Que esse copinho aqui? Não, tô falando sério. Esse copinho aqui foi bolado. Houve um encontro internacional de todas as companhias aéreas. Que é só até aqui. O resto é esponso. Vou botar espuma pra eu impressionar. Mas o refrigerante é só até aqui. Eu acho que o fogo refrigerante é uma das maiores causas da tensão à bota. Concorda comigo? Eu acho que às vezes a pessoa nem tem medo do avião cair. A pessoa tem medo é do refrigerante acabar antes do sanduíche. Não, né? A pessoa recebe essa quantidade de sanduíche e ela passa a viagem todo o tempo. Aí ela dá... Não, meu Deus. E um gole, assim, ó. Não, eu já vi, senhora, monta a bota, sabe? Você aceita beber alguma coisa? Assim, vem com tudo. Desfaz. Esse sanduíche... Todo mundo conhece ver esse sanduíche triângulo, né? É o triângulo das bermudas. A pessoa olha e fica apavorada. Porque é aquele sanduíche que é um pão, né? Com outro pão e outro pão. É um sanduíche de pão, né? E esse sanduíche dá uma mudida, querido. Ele... Que as vezes a pessoa puxa a pão com o outro, né? Aí não vai. Que as vezes a pessoa tem que ir até o toalete pra poder levar um pão. Chegou na última mudida, deu aquele último gole pra quando vai respirar aliviado. Olha pra coisa, o que que tá ali? Croquete. Eu já comi uma vez um croquete, porque eu achei que era de papê machê. Sabe aquela galera? A pessoa aliviada que acabou o pão, que acabou a coca-có. Olha aquele croquete ali, a pessoa pode se jogar da aeronave, é verdade? Só olha naquela bandejinha e tá aquele croquete dentro de você assim, ó. Brasil legal. Brasil legal. É, é, é. Brasil legal. Brasil legal. Legal. Uuuh, Brasil legal. Brasil legal. Brasil legal. Muito legal. Grande Brasil legal. Brasil legal. Rádio, 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 Rádio. Hoje, finalmente o sol saiu, a Olivia viu neve pela primeira vez, e para variar, naquele dia, o Tom Blaset disse, legal, mas sim, foi, eles não foram viajar nas férias, o seu irmão e os amigos? O meu irmão tá na Europa, e por que que pra você sobrou Bar e Loja? Eu ia pra Bahia, sozinha, minha avó viu aquilo e falou, minha neta, nozinha, Bahia, sozinha não, pra dar uma viagem real, minha neta, negão, Bahia, você já reparou uma coisa estranhíssima, que argentino quando fala português, não fala português, só fala, gíria, fala, ah, Jesus, foi na luta, bacana, legal, chuchu, beleza, eu tava perguntando, vocês moram os três com a mãe, né, Olivia, a Júlia e o Pedro, e o seu pai, separado da sua mãe? É, eles estão separados do meu pai, 5 anos e meio, 5 meses antes da nascer, mas você se dá bem com ele? Muito. Tem intimidade assim? Porque dorme, de vez em quando, na casa dele? Claro, claro, toda semana. E eles se dão bem, o seu pai e sua mãe, os caras, não? Não. Eles não se falam. Por quê? Nem oi, é assim, oi Ana, boa tarde, oi Fernando. Eles ficaram casados 10 anos, estão separados da 15. Meu pai se casou com 15. Seu pai tinha 15 anos? É. Minha mãe tinha 25. Não, pera só um minuto, seu pai tinha 15 anos quando se casou com a sua mãe? A minha avó era amiga da minha mãe e mandou meu pai para uma viagem cultural com uma amiga dela para o Machu Picchu. Chegaram no Machu Picchu. Vocês estão entendendo? A mãe do pai delas, a avó delas, tinha um filhinho de 15 anos e mandou com uma amiga socióloga de 25, amiga dela, para o Peru, para o Machu Picchu, para uma viagem cultural. E aí, rolou. Aí eles voltaram namorando. Aí a avó disse que não. Aí meu pai falou que iria fazer um curso de fotografia na Inglaterra. Aí minha mãe foi atrás. Bom, 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 bom. Boas tardes a toda a gente de Bariloche. Boas tardes, Brasil. São as 7 da tarde aqui na cidade. A temperatura é de 3 graus com 8 décimas. O vento está calmo, 39%. Não me dá muito frio em Bariloche. E, bom, aqui estamos. Eu vou entrevistar agora um glaciólogo. O nome dele é Sigfrido Rubulis. Ele nasceu na Letônia e se mudou para o alto do Monte Tronador, que é o mais lindo e maior daqui. E fica estudando os glaciares. Eu sei que quanto mais se especializa em alguma coisa, é mais difícil para explicar o que faz. Mas, resumidamente, o que faz um glaciólogo? Estudia o clima e estudia a expressão na montanha. Glaciares. Que glaciares são ríos de hielo que baixam da montanha. Igual que os outros, mas mais lento. É como se eu tivesse milhares de anos, eu estaria muito mais lento que agora. Quais são as condições climáticas ideais para ter neve? Para que se faça neve, o ideal é que a temperatura este cerca de 0ºC. Porque então, há evaporação, né? E, mas tem suficiente frio no ar para que caiga como neve. Qual é a função da neve? Em lugares frios, a neve protege ao suelo contra congelarse. Primeiro, a natureza faz o que quer. E nós, depois, encontramos a função. Além disso, ele banca uma banda de rock daqui que se chama Mosca Roseta. Você gosta mais de glaciares ou de rock? A mim, me gosta melhor rock que glaciares. Você deixou sua namorada lá em São Paulo, no Rio, no Brasil? Não, eu sou casado, Regina. Como é o nome dela? É Rosana. Deixa eu falar com ela um segundo. Oi, Regina. Oi, Rô. Tudo bom? Vocês estão de férias? Estamos de férias. Só vocês dois? Só nós dois. A Rô e o... Ui. Que lindo, né? E o que você quer ouvir? Sigue Frido, do grupo Mosca Roseta. A Mosca Roseta daqui de Bariloche com a música Sigue Frido. O que você encontra em seu corpo? O coração está aberto. O terceiro abuelo do rock. Rosa Mosqueta é o nome de uma frutinha típica dos bosques daqui de Bariloche. Com ela você pode fazer pomadas, sopas, doces, cremes, para pele. Agora, já. Mosca Roseta é o nome de uma banda daqui que acaba de lançar um CD. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil fazer rock na Patagônia. Sigue Frido, que tem 72 anos, se vai ver sempre. Eles davam show. Qualquer show de rock tinha um cara velhinho, com cabelo branco, sempre de calça de couro, dançando o tempo todo. Aí um dia bateu na porta deles e falou, está aqui a grana. Eles gravaram esse CD com ele de mecenas, o Sigue Frido. Eles estão indo para onde? Eu estou indo para a Ilha Vitória. Com aquele barco que tem o negócio do Bambi, o arroz. Eu não fui ainda e vou embora amanhã. Acho que eu vou com vocês. Só um minutinho. Deixa eu terminar aqui. Daqui a gente tem uma vista belíssima do famoso hotel Jau Jau. Ele foi construído em 1938. Já no ano seguinte ele pegou fogo. Depois toda hora ele pega fogo, mas eles fazem de novo. E vale a pena porque fica lindíssimo, né? É o hotel, mas foi, foi de toda a região, tá? Agora eu vou para a Ilha Vitória, com a Olivia e com a Júlia. Beijinhos. Beijinho, beijinho e chau, chau. Em Cabo Verde, que eu quase perdi o avião. Porque a gente alugou no último dia um bugre para andar nas areias lá. Só que era uma praia bem deserta. Aí eu fui com a minha mulher, com uma prancha de surf e com câmera de vídeo. E aí, beleza. Vamos lá, vamos lá. Quando chegou em um lugar bem distante assim, a gente atolou o bugre. Peraí, eu tô pulindo areia. Fica arreia, tá? Depois de calor ali embaixo do carro. O tempo foi passando e a hora chegando, a hora de estar lá já no hotel para ir para o aeroporto. A gente andando naquele deserto para voltar para a estrada com uma prancha de surf que o vento encorrava. O calor também é insuportável e a gente andando suando. Cara, vamos chegar aqui, olha só, não sei o que. A gente conseguiu pegar o avião em cima da hora. Senão, de repente, ainda tava lá, atolado. Guia de viagem realmente é uma coisa indispensável, né? Esse aqui, por exemplo, diz que a Ilha Vitória para onde eu tô indo é indescritível. Acho que a pessoa fica tão transtornada por aquela trabalheira de ter que resolver onde vai tomar café, onde vai almoçar, onde vai jantar, trocar o dinheiro. Todo aquele sofrimento da viagem. Então você volta e começa a se vingar dos seus amigos. Você foi na Isla Vitória, subiu a cadeirinha? O cara fala assim, ah, você subiu por fora, pela encosta, tem uma trilha? Não, e outra vez você vê Bariloche inteiro, você vê todo o lago na Uau Alpe. Ou então a pessoa diz, fui, fui nessa trilha. Aí você me pergunta, que época do ano era? Fala, junho? Ah, junho não. Essa floresta que o senhor está visitando hoje é a única no mundo. Aqui tem o parecido àquelas árvores. Ao Bambi, ao Bambi, exatamente. Disney, aquele famoso cineasta, né? Conheço. Não, conheço. A gente tinha um guia turístico. Meu nome é Charlie, tenho 42 anos, faz 20 anos que trabalho em turismo em Barilote. Recebo aproximadamente 5 mil a 6 mil turistas brasileiros no mês de julho. Eu falei, você é descendente de índice? Ele falou, não, cigano. Então, aquelas árvores foram fotografiadas, tiraram fotos. E o Disney botou de telão de fundo para seu filme da Bambi, pela cor das árvores, pelas manchas brancas. Aí ele parou e com esse tom de voz ele disse assim, Dizem que foi nesta cabana que o Walt Disney fez o Bambi. Foi lá nessa cabana que o Disney fez o Bambi, né? No próximo bloco, você nem imagina o que você vai ver. Nem eu. Porque aqui é uma surpresa a cada instante. É Brasil Legal, é Brasil Legal, é Brasil Legal. Prazer. Malhação. Por que você não pensa? Feitos mais bonitas, pode estar na tua frente. Acessível, desejável. Magali chega com tudo e usa todo o seu veneno para conquistar o dado. Me ajuda a descer daqui com medo. Nesta quarta, cinco e meia da tarde, Malhação. Quem tem globo, tem tudo. Foro de carro. A cara do novo. Está no ar o maior festival de preços baixos que você já assistiu. É o festival bonzão de TVs e videocassete Sony. Com prestações que são um espetáculo. TV Sony 20 polegadas com controle remoto, cinco prestações de R$ 80. Videocassete Sony quatro cabeças, cinco prestações de R$ 82. Leve estes astros da TV e do cinema para fazer sucesso em sua casa. Melhor preço, melhor crediário, melhores marcas, ponto frio. É bonzão pra você. Acorde pro sabor de cornflakes que só no flex faz. Mais crocante, mais dorado. Torradinho, mais delicioso. Ah, o cereal crocante, mais crocante. Com vitaminas e minerais. Nestlé, o cornflakes. Acorde pro sabor de cornflakes. Só no flex faz. Só no flex faz. Todo dia eu acordo e penso. Hoje eu começo a ginástica. Aí eu durmo só mais um pouquinho. Quando eu vejo, atrasada de novo. Então eu relaxo, tomo café sossegado. E ontem eu fiz ginástica o dia inteiro. De noite, aeróbicas, corridas, abdominais. Falto alongamento. Nova Doriana e o Fresh. Feita com o melhor do doente. Igual você, que só quer o melhor da vida. Mas amanhã, eu começo a ginástica. Você acaba de escutar a vida de Cefaleia. Um oferecimento de Cefalive. Contra a Cefaleia, são mesmo Cefalive. Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Dia 14 de setembro. Participe. 70 mil reais e mais quatro Fiat Spalio ET zero quilômetro. Inscrições até o dia 6 nas principais agências dos Correios ou do Globo. E pelo telefone 534-4350. Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Oferecimento Bradesco. Oferecimento Bradesco. Cada vez mais serviços, cada vez mais banco. E Fiat Spalio. Sua evolução natural. A Cefaleia. A Cefaleia. A Cefaleia. A Cefaleia. O amor está no ar. Últimas semanas. É muito bom poder contar o teu abraço. Sofia cai nos braços de Pedro Olímpio. E tem a chance de viver um novo amor. Você é a mulher que eu amo. É a mulher que eu quero pro resto dos meus dias. Nesta quarta, seis da tarde, o amor está no ar. Quem tem Globo, tem tudo. Boa noite. Iniciaremos agora o nosso voo de número 386 com a Ticina Barra Loaster. Por favor, manter o encosto de seus assentos na posição vertical. Eu não vou repetir isso, não. Vocês estão prestando atenção. Primeiro eu vou fazer mais aquele negócio da máscara de oxigênio, não. Vocês já estão careca de saber cá, esse negócio, como é que se prende, né? Não vou repetir, não. Tipo, eu que nem uma boba aqui. Sinal de onde é que é a saída de emergência. Mostrando como é que tem que fazer. Entendeu? Eu não tenho tempo a perder com vocês, não. Tem mais o que fazer. Porque a minha vida é tão loucura. Vocês não têm noção do que está na minha vida. Só pra te dizer uma coisa. Eu estou com uma massinha, rojo de óleo, lixo de dente. Tem oito meses. Pode até dar canal, eu não é. Mas agora quando eu vou ao dentista, fala. Não, fala. Tá aqui, você vai pra cá, entendeu, né? Tá pra onde que eu vou? Vou pra Manaus, querido. Manaus, tá com o espinho do caroço, não sei o que eu vou. Eu não tenho tempo pra nada. Desculpa, eu estava lá, tá? Eu não aguentei. Pronto, falei, estava aqui. Eu aguentei. Bariloche está situado na região que se chama Alta Patagônia. Logo imaginei que deve ter muita rixa com o pessoal da Baixa Patagônia. Meu nome é Sora Sebastino, taximetrero, desde há mais ou menos 42 anos. Ah, eu conto nada da vida. Você viu que um outro casal pegou o táxi na minha frente? Eu estava esperando a horas, eles vieram na frente, entraram, fui pegar a mala. Quando eu olhei os dois, não viu não? Pensei que só os brasileiros fossem assim. Não pode ser. Nessa época, em invierno, muitos turistas. Muitos turistas. Em dez turistas, quantos são brasileiros? De cada dez, nove. Em cada dez, nove? Nove, nove turistas. E o outro, o outro que sobra? Argentino. Argentino. Que acostumbram a ser os turistas no dia que chegam a Bariloche? Ver a nieve. Qual é a música que você gosta mais hoje? Tango. Priscila! Um beijo, Priscila, para você também, né? Um beijo a você também. Liberta, DJ! Liberta! Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar. Eu te avisei, foi fenomenal. Houve uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. Liberta, DJ! Sabe falar alguma coisa de pauta? Sabe, tururuju, este louco português. Vocês vão virar o maior Julio Iglesias, né? MC Julio, MC Iglesias. Claudinho Buchecha, foi o destino que adjudicou vocês? Eu ouvi a frase, destino adjudicado, adjudicado. Não sabia nem se era uma palavra. Fui no dicionário, você vê, hein? Tornar um só, o que era separado, o termo jurídico. Li tudo sobre adjudicado. É, o meu empresário, o vovô Ivan, ele fala muitas palavras difíceis. Eu gosto de pegar no ar e procurar saber qual é o sentido, né? Eu estou indo para a minha primeira aula de esqui. Não sei nada, tá? E não tenho o menor jeito. Nada de nada. Prazer, né? Quantos anos tem isso ali? 75. A Dolly disse que ela passou a vida dela sonhando em esquiar. Esse ano ela falou, é agora ou nunca? Pegou e veio. Agora vamos tomar um esquiço aí, bem adelante e bem atrás. Vira, fica olhando para o precipício, vai deixar escorregar o esqui, bem para a frente e lá no final vamos tentar abrir a cunha para parar. Isso não conseguimos. Eu estou lá na frente para parar você. Ah, graças a Deus. Tá aí. Regina, fica aí quietinha, hein? Não mexe, senão vai escorregar. Mantenei sempre a cunha, hein? Muito bem. Muito bem. Corpo direito hacia mim. Muito bem, Dolly. Foi super humilhante, porque ela foi bem melhor do que eu. Ela evoluiu mais rápido, ela desceu com muito mais desenvoltura, ela não caiu nenhuma vez. Foi terrível, assim, ter feito a primeira aula com uma velhinha de 75 anos e ela ter sido tão melhor do que eu no esqui. Você me falou que você ficou viúva dois anos. Sim. Sim, porque eu, aí me gusta o deporte. A minha mãe não lhe gostava, assim que nunca esquiamos. Agora que estou sola, me dediquei a fazer o que eu quero. Então, você está melhor agora? Não, melhor não. Mejor não. Agora posso fazer o que eu quero? Mas mudou, porque eu antes tinha que, bueno, repartirme. Qual foi a coisa mais difícil de você fazer pela primeira vez? Eu já vi uma vida normal. O único que é não normal é o que estou fazendo agora. Eu acho que a música começou a ficar assim tão forte, tão pá, pá, pá. Porque para poder quebrar isso precisava ser uma coisa mais difícil. Não, porque, não? Porque com música suavecita, não, a voz não te chega. Porque o ambiente é demasiado forte, demasiado violento. Você acha que a natureza é boazinha? Que a natureza sempre é boa? Como não quer, etc. Claro, a natureza sempre é boa. Nós, às vezes, queremos o que não há, claro. Não? Ele vive só aí em uma cabaña. A ele gosta, não está em meio da natureza. É uma casa meio rara. Um dia fomos, assim, não limpia nada. Por exemplo, os piscos nunca os limpiam. Há arañas só porque há vida no piso, diz ele. Segui, Fri, qual é a coisa que você mais gosta na vida? A mim, a mim me gusta la vida e las sorpresas. Então, eu aceito uma surpresa. Eu tenho uma surpresa para você. Aham. Como? Olha, Gabriel, que eu vou pegar os copos. Que cada um tem o que merece. Gosta de viajar? Querido. Cada trabalho. E viajar marido e mulher é terrível, né? O marido odeia fazer compras. Ele vai bufando, arrastado atrás de você. Você não fala língua e o seu marido fala mal. Pior é traduzir o cadáver inteiro. Lexuga é o quê? Aí ele fala assim, alface. Com aquela raiva de você. Quando você chega na loja, você tem que pedir para ele pedir a coisa para você. Pede para a moça esse, mas com salto um pouco mais baixo, mais cavado na frente, sem cadarço. Acho que o Maurício sabe como é que é cadarço em francês. Às vezes você fala assim, hoje eu não aguento mais, estou exaustada, um mês que eu estou viajando. Eu não vou no restaurante sofrer lendo aquele cadáver. Fala, vou comer um cachorro o quê? Você fala assim, hot dog. O problema é que o cara chega para você e fala assim, regular, chuta, double, and size, and rise, and rise, and rise, and rise. Aí você fica apavorado, aí você fala, regular. Só que o seu regular vem assim, só com uma salsicha, mais nada. E os outros que é double, seven, and rise, and rise, and rise, and rise. Vem com duas salsichas, aquele molho de cebola que você conhece tão bem. Eu prefiro trabalhar o ano inteiro que é um mês de férias. Eles são jovens médicos, mas já estão encarando a difícil missão de salvar vidas. Meu Deus, ajude, traga uma ajuda rápida. Os residentes, nesta quarta, na sessão da tarde. Quem tem globo, tem tudo. Não é por acaso que ele tem um pelo de campeão. Doutor Edgar Brito, veterinário e criador. O segredo é a combinação exclusiva de Pedigree Premium Ovelha e Cereais. Carne fresca de ovelha, com nutrientes essenciais para uma pele saudável e pelo brilhoso. E cereais com fibras que ajudam na digestão. E é uma delícia, não é campeão? Novo Pedigree Premium Ovelha e Cereais. Desenvolvido por veterinários. Recomendado pelos melhores criadores. Há dois mil e quinhentos anos, na Grécia Antiga, nasceu Hermes, filho de Zeus. De quem Hermes ganhou asas e passou a ser o deus do vento, da velocidade e da liberdade. Na Grécia, nasceu seu desejo pela velocidade. Nós só acrescentamos as cilindradas. Como mandar quatro amigos para Cancun? Pelo Correio. Promoção Topó Fanta. Envie uma carta com seu nome de três amigos, doze vedantes de Fanta e responda. Qual é o melhor refrigerante para beber entre amigos? Vocês podem ganhar uma viagem para Cancun com tudo pago. E ainda participam do Domingão do Calção, concorrendo a quatro mil reais. Sem mais, achou? Ganhou milhares de prêmios nas tampinhas de Fanta. Promoção Topó Fanta. Embarque nessa viagem. Num verão dos anos 50, na Riviera Francesa, uma cliente entrou na C&A para comprar um maior. Mas um vendedor achou que o preço estava muito alto e avisou o gerente. O gerente furioso mandou que cortassem tudo pela metade. Os vendedores cortaram tudo pela metade. E o mundo faz de nada conheceu o biquí. Desde então, o melhor da moda de verão está na C&A. Prazer em conhecer o verão C&A. Faça fácil com Moça Fiesta. Tudo vira festa com Moça Fiesta. Um dia você seca, um dia você tinge. Um dia seu cabelo já não é mais o mesmo. Aí, um dia você aceita o desafio. Usar o novo Pantene por 14 dias e ver a diferença. Sua fórmula com provitamina que penetra em cada fio. Restaura seu cabelo até as pontas. Dia a dia, seu cabelo volta a brilhar. Pantene provê cabelo tão saudável que brilha. 14 dias é só o começo. Para mim comer ou para eu comer? É pra... pra mim. E que ver que é pra eu comer? Eu como. Pra mim comer. Porque é mim é um pronome positivo. Porque esse sanduíche é meu. Pronome positivo. Não é nada disso. A história é a seguinte. Comer é verbo. E mim não conjuga verbo. Se você diz eu como, você deve dizer... O Big Mac é pra eu comer. Campeonato Brasileiro, nesta quarta, América de Natal e Vasco. Mais um desafio ao vivo. América de Natal e Vasco, nesta quarta, depois de a indomada. Futebol 97. Quem tem Globo, tem tudo. Vocês estão me reconhecendo? Pelo meu nariz sou eu, ó. Não que vocês podem achar que a Globo mandou só um dublê, né? Pra não pagar a passagem. Não, eles pagaram. Eu tô realmente aqui. Só que tá muito... Frio. A gente tá no Serro Oto, a 1.450 metros de altura. Em Bariloche, na Argentina. E tem um restaurante que fica girando. Eles fazem tudo pra enlouquecer os turistas. O cara passa um frio. O vento horrível. Sobe no teleférico, 1.400 metros. Vai comer um sanduíche num lugar que roda. E sempre tem algum problema. Tava todo mundo arrasado que não tinha neve. Aí hoje nevou pra caramba, não tem vista nenhuma. Então tá o pessoal rodando numa coisa giratória pra ver a vista. Só que não dá pra ver nada. É tudo branco. E roda, 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 só branco. E sopa? Tem de quê? Sopa de verdura, de arroz e de cebocha. Eu quero uma sopa de cebola. Essa cebola que tá aqui, ó. Ela veio de carro. Depois pegou aquele bondinho. Depois pegou aquela cadeirinha com aquele vento na cara. Depois pegou um trenão. Pra chegar aqui. Essa cebola. Coitada. Caiu até desmaiada. Bom, eu vou contar um pouco de uma história. Este hermoso lago se chama Nahuel Huapi. Em língua araucana, quer dizer Isla do Tigre. E Bariloche quer dizer Gente detrás da montanha. Este hermoso lago tem 554 quilômetros quadrados. A capital argentina entraria três vezes neste lago e uma profundidade de 464 metros. A gente que cai a este lago não sai nunca mais, porque são águas frias, pesadas. Neste momento, a temperatura do lago é três graus, nada mais. Dizem que há muitos anos, neste lago, andava um monstro que chamavam El Cuero. Media 15 metros de largo e se alimentava de as chicas vírgenes que tomavam sol na playa. Venia o monstro, envolvia as chicas vírgenes e se las llevava. Depois, se murió de hambre. Ah, meu Deus, que mico. Ah, meu Deus. Eu não vou ser vencedor daqui, nunca vou ter que pedir alguém. Alguém, oi, mostra. Caiu também? Não. Não sei levantar. Como faz para levantar, ficar em pé? Ah, você fala português também. Sou brasileira. E você é brasileira? Eu vivi muitos anos no Brasil. Ah, graças a Deus. A gente vai me salvar em português. Se tivesse que me salvar em castelhano ia ser horrível, porque eu não ia conseguir hablar nada nessa condição. Coloca esse esquinho um pouquinho mais assim. Como é o seu nome? O meu nome é Romana. Regina. Muito prazer. E você, apesar de ser da Eslovênia, morando no Brasil 20 anos quase, não foi difícil para você se adaptar aqui ao fim, né, gente? Muito difícil, sabe o que foi? Aprender a esquiar. Eu não era esportista para nada. Eu era chiquinha. Muito incrível. Eu olhei para ela. Você achou que você tinha nascido em cima do esquio. Você nasceu aqui? Não, nasci em Eslovênia. Ele resolveu ficar, tirar umas feriazinhas no Rio de Janeiro e tomar sol. Namoraram dois anos à distância? Namoraram dois anos à distância. Mas o que, eram cascas? Não, por cascas. Namoramos cinco dias em total. É mesmo? Entre a primeira vez que se encontraram e o casamento? Foi assim, amor à primeira vista. Uma semana de férias no Rio, na praia, um solzinho que o Dinko foi tomar lá, ele pronto, encontrou com a Romana e está há 32 anos com ela. O que que você tem de mais brasileira? Viajando, eu entrei em contato com muita gente, com muito racismo, contra religiões, contra raças, contra cores. E uma coisa que eu agradeço ao Brasil muito foi ter me dado, assim, essa liberdade total de pensamento, de aceitar todo mundo por igual. Férias pra mim, assim, poder ir pra algum lugar, que eu possa andar na rua numa boa, ser a Angélica. A Angélica, filha da Dona Angelina. Nós estamos chegando à conclusão que o Cero, eu tô precisando daqueles correspondentes da Globo. E, mano, como chama aquele Ciro, Bocaneira, aqueles que estão sempre empacotados com as coisas de neve, né, dizendo... Atrás de mim, vocês podem ver o Nau, o belíssimo lago. Como chama mesmo esse lago, hein? Nauel Wap. Nauel Wap. É a ilha do tigre. Aliás, uma coisa complicadíssima, porque na América do Sul nunca teve tigre, nem na pré-história, né? Aí ontem eu perguntei pro Gui, aquele com aquele cabelo comprido, ele falou, não, mas é que eles confundiram, era um leopardo e pensaram que era tigre. Aliás, como é que um índio pode confundir um leopardo, uma coisa que ele conhece, com uma coisa que ele não conhece? Com permissão. Ai, tá quentinho. Então eu vou roubar seu marido um pouquinho, enquanto você vai buscar o café. Tá, tá ótimo. Com quantos anos você veio pra cá? Eu vim com 21 anos. Eu tinha 16 anos, quando terminou a guerra, e tive que escaparme, porque quando tomaram o poder os comunistas em Eslovenia, em Yugoslavia, a meu pai os assassinaram. Conheci a gente que veio à Argentina, e quando voltaram, o único que falavam era de Bariloche, de as bellezas, de as montanhas. E aí decidí, vou à Argentina, porque sabia que tinha que emigrar. E a primeira vez que você foi ao Brasil, foi essa que você conheceu a Romana? Não, foi a primeira vez. Fui dois, três vezes antes ao Brasil. Em vacações, sim? Em vacações. Uma semana, dez dias, nada mais. Porque eu trabalhei sempre em invierno, e físicamente, comecei a sentir isso, não era muito bom. Então, um amigo meu médico me disse, se não vai por menos uma semana, dez dias a um lugar de calor, não vingas nem a verme. Eu tinha 27 invernos seguidos. Ele teve 27 invernos emendados. Ah, então foi graças ao seu médico que você conheceu a Romana. E assim entrou o cafezinho na sua vida. Assim entrou o cafezinho, afechoado a tudo. Brasileiro, vocês sabem que os aviões despejam 200, 400 brasileiros por dia, que nunca viram neve. Vocês têm alguma dica? Todos os dias, quando eu saio a esquiar, eu coloco uma proteção 45 no rosto. A exposição é quase quádruple a uma pessoa que vai à praia, por exemplo. Eu descobri porque vocês deram tão certo, apesar de só ter namorado cinco dias. Porque vocês estão há 32 anos de férias. O trabalho de vocês é esquiar. Vocês moram numa casa que parece uma caixinha, uma embalagem de chocolate. Assim até eu. Tudo na equipe. Nunca vi tamanho e inadequação. É igual você ver aquele cara brancão na praia. Você fala, ih, se ferrou, vai ficar rosa. Eu andando aqui, sou o príncipe Charles, sambando com a Pinax. É muito inadequação mesmo. É Brasil Legal, é Brasil Legal, é Brasil Legal, é Brasil Legal. Brasil Legal. Hoje em Intercine, Cuba Gooding Jr., o líder de um grupo rebelde, encarando uma arriscada missão. Amanhecer Sem Futuro, filme inédito. Hoje, depois da Força Nobre em Intercine. Oferecimento Brastemp. Não se engane, só uma Brastemp é assim. Uma Brastemp. É, doutor, é, doutor, é por aqui. Novo painel de instrumentos. Nova sensação de conforto. Novo design de linhas arredondadas. Não, peraí, doutor. Essa aqui eu olho até de graça. Como você pode ver, a besta mudou. Mas continua besta. Se você não come como deveria, tome Centrum. Centrum complementa a sua alimentação, porque reúne todas as vitaminas e minerais reconhecidos como essenciais. Centrum, o mais completo de ar azimpo. Vista. Esse coração já era. Transplante. Ih, doutor. O plano dele não cobre transplante. Não é o Sul América Saúde Essencial. O que é que a gente faz? Chegou o Sul América Saúde Essencial. Ampla cobertura por um preço que você nem sente. A qualidade Sul América que cabe no seu bolso. Se você não tem, tá rindo de quê? Ligue já. 0855 26 27. O Ministério da Saúde adverte. Fumar provoca diversos males à sua saúde. Bacardi Limão. Tão suave que você pode beber pouco. Diferente de tudo que você já conhece. Bacardi Limão. Surpreendente. Ah, já chegou, Bouto. É, eu já sei o que você quer. Os cachorros preferem Frolic. A mais completa, nutritiva e gostosa refeição para cães. Porque Frolic é feito com carne fresca. Ingredientes selecionados. E é muito macio. E é muito macio. Frolic. Do jeito que o cachorro gosta. A Citizen está lançando. A Citizen está lançando Ecodrive UltraSlim. Um relógio leve. Ultrafino. O que faz dele? O que faz dele um relógio ecologicamente correto. O que faz dele um relógio ecologicamente correto. O pano multiuso Scott Bright limpa tudo muito melhor que os outros. E nenhum outro dura mais. Use o melhor. Eu vou seguir sua falta. Você não vai embora. Essa rua que faz vida. Não morre, não. Não, não morre. Se seu filho se preocupa com essa vida, imagine com a sua. Faça um seguro Itaú, vida. Ei, vocês chamaram os novos Restreys Snowflakes, os cereais crocantes e açucarados. Faça um Snowflakes. Primeiro a magia do açúcar, depois um pouco mais. Assim é 10. Como logo desfaz Snowflakes, a vida fica muito mais doce. Legal, é Brasil legal, é Brasil legal. Vamos retornar o assento à posição de Scott. Não, 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 não. Querida! Olha o que você fez! E com quantos estão usando? Olha só a hipotista que ela fez! Vai chegar embaixo e eu acho que está toda suja. Ai, meu Deus! Alguém mais, quer dizer? Númeda! Númeda! A CIDADE NO BRASIL 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 Entreguei pra ela com um saco de gato Fim de semana eu também acho horrível Assim como eu acho férias horrível Aí por exemplo, você vai pra Itaipava Aí você faz uma coisa que você faz todo dia na sua casa Por exemplo, lê o jornal Só que lá em Itaipava ou em Araras Você fala assim Vou ler o meu jornalzinho Aí depois você vai ver um vídeo Igual você vê a semana toda Que você pega na locadora e fala Agora eu vou ver aquele videozinho Vou comer aquela saladinha esperta Aquele churrasquinho Tudo é o que você faz sempre Mas quando tá no final de semana, nas férias Parece que é aquela coisa, uma coisa incrível, né? Do outro mundo Férias é isso Você viaja quilômetros até o Nago Nau ao Alpe Pra dar um pãozinho na boca da gaivota É Brasil legal, é Brasil legal Prazer Perigosa Nisse tem uma inimiga dentro de sua própria casa Por que que naquele orfanato com um monte de crianças Ela foi escolher a minha? Carma, teu e meu é a gente se aguentar Alzira Uma mulher que alimenta um estranho ódio pela filha adotiva Nisse é franque ruim? Mãe, pelo amor de Deus, não fala assim Ela é como se fosse minha irmã Mas não é Uma verdadeira ameaça Para uma jovem que é capaz de tudo Pra se dar bem na vida Por que que a senhora me odeia tanto? Por que que a senhora acha que eu sou um capeta? Que eu tô sempre levando desgraça pra tudo que é lugar? Anjo Mal Novela de Maria Adelaide Amaral Baseada no original de Cassiano Gabos Mendes A próxima novela das seis Estreia dia oito Quem tem logo Tem tudo Check-up investe Sudameris Analisa seu perfil e indica o investimento certo SOS Premium Sudameris Crédito extra de acordo com seus investimentos Crédito facilitado Sudameris Para comprar um carro, um telefone Persona assiste Sudameris Assistência 24 horas para emergências da casa Abra sua conta no Banco Sudameris O Sudameris abre as portas para você Tá procurando carro, né? Então a partir de amanhã você vai ver tudo quanto é oferta nos jornais Promoções mirabolantes, aquelas taxas maravilhosas Um dá isso, outro dá aquilo Faz o seguinte Não fecha nada sem falar com a Recreio primeiro Se você não falar com quem mais vende carro no mercado Como é que você vai saber que fez um bom negócio? Hã? Recreio, pra comprar carro não tem outra Não, não tem outra Este é o país de Derby E o prazer de fumar um Derby é tão grande quanto ele Nada se compara ao sabor de um Derby Como nada se compara ao Brasil O Ministério da Saúde adverte Fumar provoca diversos mares à sua saúde O Ministério da Saúde Me deram pra experimentar essa bebida aqui, ó. Mr. Brown Ice Coffee. Ice Coffee. Café gelado. Tão brincando. Dizem que é o maior sucesso nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Esses gringos são tudo loucos. É bom? Brother, não dá pra explicar, mas é muito bom. Chegou o Mr. Brown Ice Coffee. Não dá pra explicar, tem que tomar. Você está precisando ouvir algumas verdades para aumentar o volume de seus negócios. Todo dia, mais de 200 mil pessoas consultam as Rio Listas. A Rio Listas Amarelas é a lista oficial da Telerge para a cidade do Rio. A única completa. 1 milhão e 200 mil exemplares, cobrindo toda a cidade. Últimos dias para anunciar. Não fique fora do mercado por um ano. Ligue já. Rio Listas. Você decide. Essa jovem freira, depois de muitos anos enclausurada, saiu para realizar um trabalho social. Nós ajudamos os médicos na recuperação desse povo. Estamos com um forte espiritual. Mas um forte sentimento fez com que ela se envolvesse com um paciente. Eu só saio da sua vida se você me expulsar dela primeiro. E agora, o que ela deve fazer? Se enclausurar no convento novamente? Resistir à tentação e continuar o trabalho social? Ou deve abandonar o hábito e viver esse romance? Eu estou tão confusa. Você escolhe o final. Nesta quinta, você decide. Quem tem globo, tem tudo. É o Brasil legal. É o Brasil legal. É o Brasil legal. 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 vai passar aí, Camila vai passar lá para trás. Essas férias da família Pinto. Me acuerdas quando cheguei, eu e a família Pinto, aqui, que quase fomos linchados, como se chama? Linchados. Linchados, no bondinho, no teleférico. Estavam todas em la cola por duas horas. Eu não sabia. Daniela, que é uma mulher que é a dona do Catedral, me pôs na frente dos outros. E quisieron me linchar. Encontrei a família Pinto. Te acuerdas da família Pinto? Um papá com pelo loro e uma mamã, Beth, e uma filha, Pamela. Pamela, Camila e Daniela. Tres filhas que esquiam. E quisieron linchar a família Pinto. Também. O papito é muito chico. Ele se escondiu atrás do homem que trabalha. Eu não morreu e gritava. Está com vergonça. Brasileiro que furou a cola e gritava pelo papo Pinto. E quando eu ligou a casa, depois de todo isso, mamã Pinto estava muito brava. Já estou esperando há quatro horas. Onde estávam, Beth? Sem saber que estava Pinto. querendo tirar férias, fala comigo, eu conheço todo mundo aqui em Bariloche. naquele dia que você estava assim, tinha marcado o encontro com dois argentinos. Eles foram? Foram. A gente saiu. E aí, rolou? Rolou, rolou. Para as duas? Para as duas. Que sorte, né? E você achou muito diferente assim, argentino para brasileiro? Eles são mais assanhados, eu achei. Assim, na rua, a gente andando, eles ficam, oh, chicas, chicas, brasileiras. Cadê a Olivia, tua irmã? Ficou lá embaixo? A Olivia, eu acho que ela já subiu. Ela subiu um pouco antes que eu. Você falou que ela tinha pânico de altura. Ela tem pânico de altura. Bom, então ela está ferrada. Aqui em Bariloche, qualquer lugar que você vai. Você fala assim, que nem é o banheiro. Pega a aerossígia, dobra a direita, é a primeira aerossígia esquerda. Qual foi a coisa mais gostosa que você comeu aqui? Ai, os almados da família Vá. Almados são defumados. Ela comeu um veado defumado. Ontem a minha filha foi no restaurante comigo e falou, mãe, eu quero um veado e uma coca. Sabe o que eu mais gosto nessas cadeirinhas, principalmente aquelas lá da neve, da montanha? É que fica um silêncio incrível. Repara, cheio de ficar quieto junto. Eu uso óculos escuros para as minhas lágrimas de som deus. Ah, o nariz congelado da aerossígia. Puxa, o guia, vou ter que perdonar o guia. Mas realmente não tem outra palavra para falar indescritível. que coisa maravilhosa. Obrigada, até logo. Até logo, obrigada. Obrigada, até logo. Quero se variar, mas não tem muita variação, né? Obrigada, até logo, até logo, obrigada. Eu não gosto quando sai todo mundo junto, porque saiu uns três, os outros ficarem. Vai mesmo? Claro. Vai não, ele é cedo, querida. Fica aí. Calma, não. Fica, eu passo um cafezinho fresquinho para você. É desculado. Essa hora é tão triste. Desce a hora que vocês vão subir. Já comeram, já beberam e porcalharam tudo, agora vão para casa, né? Você vai descer? Não vai. Vocês são muito passageiros, sabe? A gente pega o vídeo, faz com a pizza. Estão deprimido, parece domingo de noite. Você está indo? Não sai não, pelo amor de Deus. Você trouxe o nosso caso, né? Nossa, eu me apeguei tanto a você. Foi demais. Você tem que ir mesmo. Sabe o que eu acho? Você tem medo de se envolver. Pois é. Eu acho. Você também que na vida tudo falo. Você tem que estabelecer uma relação mais duradoura, aprofundar isso que aconteceu com a gente. Foi lindo, não foi? Eu acho, mas não é. Foi lindo, mas você vai embora. Tem que ir mesmo, você. Então, vai. Vai logo, que eu detesto despedida, sai. Vamos. Eu detesto me despedir. Até logo, obrigada. É. Cada um tem a sua vida, né? Eles têm que ir. Gente, é o fim. Terça Nobre. Oferecimento Ilha dos Pescadores. Venha dançar e se divertir na Ilha dos Pescadores. Tchau. 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 Tchau.